Bom dia a todos, senhor presidente, novos vereadores, público que nos assiste pela TV Câmara, pessoal presente aqui. Gente, primeiramente quero agradecer a Deus por mais o dia de hoje estarmos aqui, firme e forte, por falar em nome do povo e da população da nossa cidade. Eu quero começar aqui hoje a minha fala, a gente já fez um requerimento ao qual a gente está cobrando aí dos governantes, e hoje por onde é que a gente anda, a gente vê a dificuldade e a falta de moradia, principalmente agora com essa pandemia, muitas pessoas que perderam seu emprego, e nós sabemos que na realidade a dificuldade é muito grande, para você que trabalha, que é salariado, que ganha um mísero salário de mil reais para pagar aluguel. Então hoje essa dificuldade, e aí muitas vezes acontece essas ocupações, como tem as pessoas que estão lá no Lago Azul, aqui no Coração Valente, e muitas vezes é discriminado, até pela própria população. A gente sente isso, em muitos bairros que a gente vai, a gente vê essa discriminação. E eu sei que tem muitas pessoas que talvez aproveitam, que sejam oportunistas, que aproveitam dessa situação, mas ao mesmo tempo hoje nós não podemos deixar de olhar para essas pessoas e saber que no nosso país existe uma luta por moradia, por melhorias de condições, e é dessa forma que se conseguem as coisas nesse país, porque infelizmente os políticos só vêem quando as pessoas lutam, quando as pessoas exigem alguma coisa, e tem que fazer isso mesmo. Muitas vezes as pessoas não gostam, muitos políticos não gostam de ser cobrados, mas tem que ser cobrados, porque essas pessoas dependem de uma boa política. E quando você tem uma boa política, com certeza você consegue dar melhorias para todos. E aqui em Jacareí não é por menos, aqui em Jacareí a gente tem que cobrar muito. Aqui em Jacareí tem mais de 15 mil pessoas inscritas desde 2009 no programa habitacional, e que se não constrói mais casa aqui na nossa cidade. E chamar a atenção também da Caixa Econômica. Hoje aqui, os CDHUs aqui de Jacareí, o CDHU, ele é ministrado pela Caixa Econômica, pelo governo do Estado, e nós sabemos que tem muitos apartamentos que são vagos, que as pessoas muitas vezes abandonam, que vão embora, e que existe uma verdadeira barganha ali de pessoas que não foram inscritas para ter ali a sua casa. E muitas pessoas estão sofrendo com isso. Então a gente também já fez um requerimento aí, pedindo ajuda de alguns deputados, ao governo do Estado, para que reveja a situação junto à Caixa Econômica. Esses dias mesmo eu estive aqui em alguns locais, aqui no CDHU Bandeira Branca, aqui no Campo Grande, tem vários apartamentos abandonados. E tem pessoas que já me procuraram para devolver o apartamento, e nem para devolver é fácil. Eu estou aqui com um munícipe aqui que está quase três meses tentando devolver o apartamento porque ele não quer mais, e não é fácil devolver. E aí as pessoas invadem, e as pessoas que precisam ficam aí. Então a gente tem que cobrar muito do governo do Estado, do governo federal, para que volte o programa habitacional, para que as pessoas possam ter acesso à sua casa, à moradia, porque senão, infelizmente, vai continuar as pessoas fazendo luta por terra, por moradia, porque as pessoas necessitam. Então eu acho que é nesse sentido que a gente cobra, enquanto vereador, eu acho que esse é o nosso papel, apesar de que a gente sabe que muitas vezes quem está lá em cima é que tem o poder da caneta, mas eu tenho certeza que a nossa cobrança aqui, o nosso compromisso, enquanto vereador, vai estar chegando nas autoridades máximas aí, para que a gente consiga melhorar para todos. Eu quero aqui também, rapidamente, estar falando, hoje, a cidade, hoje, infelizmente, mais uma vez o transporte parado. Mais uma vez o transporte parado. E desde quando eu comecei o primeiro dia nessa casa aqui, e eu sempre defendi o transporte de massa, o transporte coletivo, que é importante, que gera emprego, gera renda das pessoas, mas, ao mesmo tempo, eu sempre disse aqui que o transporte vai melhorar o dia que municipalizar o transporte. A municipalização do transporte é com o que vai fazer com que a gente vá ter um transporte de qualidade. Infelizmente, enquanto estiver na mão dos empresários que visa lucro, e que hoje, infelizmente, o transporte é um cartel, não só aqui em Jacareí, mas em todo o estado de São Paulo, várias empresas aí que detêm esse monopólio, e quem sofre com isso é o povo e a população, enquanto a gente não tiver essa visão, que não pode ser continuada dessa maneira, explorado, por uma parcela de empresários que não têm compromisso com o povo e com a população, a população vai continuar sofrendo. E hoje está parado o transporte, por quê? É irresponsabilidade do sindicato? Não. É responsabilidade dos trabalhadores? Não. É irresponsabilidade da empresa que não tem compromisso, porque os trabalhadores trabalharam e chega no dia de receber o seu pagamento, não recebe. E esses motoristas e cobradores são eles que estão na linha de frente. A gente sabe do trabalho dos médicos que estão em linha de frente, muitas vezes a gente parabeniza os médicos, excelente trabalho, mas essa categoria, que são os motoristas e cobradores, também estão na linha de frente. Porque quem não está vendo aqui nessa cidade que os ônibus estão andando abarrotados de gente? Quem não está vendo aqui que está faltando ônibus nas linhas? E aí não pode uma prefeitura do porte aqui, que é a prefeitura de Jacareí, ficar refém de uma empresa dessa que não tem compromisso com o povo e com a população. Então acho que é nesse sentido que nós, enquanto vereador, temos que cobrar sim. E aqui eu sempre cobrei que tem que sim mudar esse contrato, porque não posso aceitar um contrato e ficar refém dessa empresa. Aqui tem que se lutar para quebrar o monopólio. Tem pessoas que dizem o seguinte, se quebrar o monopólio não vai adiantar, porque quem dá o aumento é o prefeito. Mas todos nós sabemos. Porque se tiver outra empresa vai ter concorrência. A empresa A vai trabalhar melhor do que a B e assim sucessivamente. Então acho que é nesse sentido que a gente tem que cobrar, porque a JTU já enriqueceu na nossa cidade, ganhou muito dinheiro. E hoje quem está sofrendo com essa pandemia é só o peão, é só o pobre, é os microempresários. Porque os grandes empresários estão deitando, enrolando em cima da classe trabalhadora, tirando o direito dos trabalhadores. E isso nós não podemos aceitar. Portanto, eu tenho sonho e tenho certeza que um dia há de ver o monopólio dessa empresa quebrado aqui em Jacareí, para que nós possamos ter duas empresas fazendo transporte nessa cidade, para atender os moradores do Igarapés, de Chaca de Igarapés que não tem ônibus, do Campo Grande que não tem ônibus, em vários bairros aqui que não tem ônibus, e de parar de ver a nossa cidade, o nosso povo sofrido, que é trabalhador, andar dentro dos ônibus como está andando. Então, acho que é nesse sentido que a gente cobra mais responsabilidade com o transporte na nossa cidade, e a gente cobra muito. A gente cobra muito porque a gente está vendo no dia a dia. Essa semana, infelizmente, um motorista e um cobrador, praticamente, as pessoas xingaram muito ali no Igarapés porque chegou às seis horas da manhã, não tinha ônibus. As pessoas precisam ir trabalhar. Veraneijal tem pessoas que já perderam o emprego porque não tem ônibus. Eu não quero acreditar que não é possível, que não é possível colocar transporte para todos. E é isso que nós temos que cobrar, e vamos cobrar. Mas, infelizmente, o transporte está parado na nossa cidade. A gente recebeu uma devolutiva agora da Prefeitura, que já fez um acordo com a empresa para que a empresa esteja pagando esses trabalhadores. Eu recebi também, agora há pouco, um telefonema do sindicato, que só volta a trabalhar quando o dinheiro estiver na conta dos trabalhadores. E é nesse sentido que a gente cobra mais responsabilidade com os trabalhadores e com a população, porque o povo não pode continuar sofrendo por irresponsabilidade de alguns que não têm compromisso. E nós temos esse compromisso com o povo e com a população. Fomos eleitos para isso, e a obrigação nossa de estar aqui nessa casa é de cobrar mais responsabilidade com a população da nossa cidade, porque nós vamos cobrar das autoridades competentes, porque tem que ter respeito, tem que respeitar o trabalhador. É nesse sentido que a gente teve o compromisso quando foi eleito, e vamos continuar cobrando para que possamos ter uma cidade de qualidade, tem uma cidade onde o povo merece respeito, e nós temos certeza que, aos poucos, a gente vai fazendo isso. Então, eu fico por aqui, agradeço a todos que acompanham o nosso mandato, o nosso gabinete está à disposição para as pessoas nos procurarem, para que a gente possa trabalhar junto com o povo, com a população, levando a nossa mensagem no dia a dia. Até a semana, que Deus assim permitir, aqui estaremos para falar em nome do povo e da população. Boa tarde a todos e fiquem com Deus.